Seca calma. Novo presidente de Taiwan rejeita reunificação com Pequim. Xi Jinping pode ser forçado a atacar. Nas eleições de Taiwan de hoje, o candidato a favor da independência, Lai Ching-te, obteve a vitória. Isso ocorre apenas algumas semanas após o presidente da China, Xi Jinping, ter enviado uma mensagem contundente de Ano Novo, insistindo que a reunificação do país é inevitável. A realização da reunificação completa com a pátria é um curso inevitável de desenvolvimento, é justo e é o que o povo deseja. A pátria deve e será reunificada. Hoje, testemunhamos Lai Ching-te, visto pela China como um separatista problemático, conquistar a presidência de Taiwan. Quero agradecer ao povo de Taiwan por escrever um novo capítulo na nossa democracia. Mostramos ao mundo o quanto valorizamos a nossa democracia. Este é o nosso compromisso inabalável. Taiwan alcançou uma vitória para a comunidade das democracias. O Partido Democrático Progressista do novo presidente de Taiwan, que rejeita as reivindicações territoriais da China sobre a ilha, assegurou seu terceiro mandato. Espera-se que sua vitória aumente as tensões através do Estreito de Taiwan. A China considera a ilha como parte de seu território autônomo e prometeu tomar a nação à força, se necessário, realizando exercícios de invasão cada vez mais frequentes. Taiwan insiste ser uma nação independente desde a sua separação do continente chinês em 1949. Segundo autoridades chinesas, as eleições de 2024 são descritas como uma difícil escolha entre a guerra e a paz, representando um aviso perturbador aos eleitores taiwaneses. Há preocupação de que a nação possa se tornar um importante ponto de conflito entre Washington e Pequim. Isso poderia resultar em uma invasão iminente, forçando os Estados Unidos a abandonar a ilha ou enfrentar uma guerra em larga escala com a China, que poderia evoluir para a Terceira Guerra Mundial. Longe do conflito na Ucrânia e em Gaza, os olhos do mundo observam nervosamente as tensões crescentes entre as duas nações na Ásia Oriental. E muitos observadores acreditam que Pequim irá buscar estrangular a ilha por meio de um bloqueio, enquanto outros sugerem que fará uma invasão militar em grande escala nas praias de Taiwan. As consequências dessa medida são preocupantes, podendo levar a um agravamento do conflito, chegando até ao terrível espectro de uma guerra nuclear. A China poderá enfrentar um momento terrível da história em que se sentirá compelida a agir em prol de sua própria sobrevivência. Desde questões internas na China até a provocação do Ocidente e o resultado das eleições nos Estados Unidos, há receios de que Xi Jinping possa ser levado a tomar medidas drásticas. A China poderá enfrentar um momento terrível da história em que se sentirá compelida a agora.